O Heads Up Display, conhecido como monitor de alertas em português, pode afetar diretamente a qualidade funcional e visual de um jogo de luta. É que esse elemento é muito presente em toda parte por ser muito importante para o gênero. A gente precisa de indicador de life, de tempo, informação de quando é possível fazer super, contadores de hit, aviso de counter, dentre muitos outros. Mas hoje a gente vai falar especificamente do painel superior, que geralmente contém as barras de life de ambos os players, o tempo, a pontuação, etc. Esse é um dos lugares que mais estamos olhando em um fighting game. Precisamos estar o tempo todo atentos no painel, por isso ele precisa ter um bom design, tanto no sentido visual como de funcionalidade, para não afetar negativamente um jogo de luta em questão. O jogo pode ser bem bonito, mas se o design do HUD no geral não tiver o mesmo cuidado, a gente vai sentir uma desarmonia que inevitavelmente vai trazer uma sensação desagradável. E olha, KOF já teve diversos designs interessantes desde o início da série. Vocês já pararam para analisar as barras superiores de KOF e decidir qual é a favorita de vocês? Pois bem, eu fiz isso e nesse vídeo a gente vai analisar elas. Mas vou falar só da série principal de KOF para o vídeo não ficar muito gigante, com exceção de alguns jogos. Então, vamos lá. O painel superior de KOF Nell Wave é bem bizarro. A primeira coisa é que você não tem o nome dos personagens. Aí a gente tem a predominância do cinza. É que eles quiseram utilizar um pré-render 3D, que lembra esses jogos em 3D pré-renderizado de Playstation 1, só que não deu muito certo, ficou extremamente serrilhado. O formato é interessante até, mas se fosse pensado em algo mais clean, ficaria muito melhor. Parece que eles quiseram simular metal nessas barras, só que ficou estranho. Esse cinza me incomoda muito, como essas cores internas da barra de life, que me lembram vômito aí, prometo, viu? O painel do tempo é bem tosquinho também, e essa barra de defesa é muito grande, acho que poderia ser um pouco menor. Num todo, a barra superior é serrilhada e meio grande, o que pode atrapalhar em certas ocasiões. Ela é gigante assim e nem possui o nome dos personagens, hein? O que poderia deixar mais poluído ainda. Ela é muito estática também, praticamente não tem animação. Então, por tudo isso, Nell Wave é o mais fraquinho pra mim. Aqui eu tive que pôr meu console e minha placa de captura pra funcionar, porque nenhum emulador funciona bem com o Call of Duty 94 Rebound. E o jogo tem basicamente o mesmo problema de Nell Wave, que são esses degradês cinzentos. Não entendo por que SNK Playmore gostava tanto de usar esses degradês de cinza que muitas vezes não lembram em nada a metal. É que não combina com o jogo, aí fica bem estranho. E eles resolveram pôr a barra de power em volta da arte do personagem que tá lutando. Quando você enche, a arte some pra avisar que você encheu tudo. E pra mim ficou bem esquisito isso. Tem essa parte do tempo também, que é um design que não tem nada a ver com o que o jogo mostra no geral, pra ser sincero. Aí distoa bastante. A barra de life vai crescendo gradativamente. No geral, é um painel superior desinteressante. Pelo menos não é tão invasivo como o de Nell Wave possui os nomes. Um dos vários motivos pra achar a Cofre 98M inferior ao original em termos visuais é o HUD. Acho que ficou muito mais poluído. Esses degradês de cinza em todo lugar é na verdade a identidade visual de HUD que criaram. Só que não mescla bem com o jogo. Mas falando especificamente da parte superior, criaram uma barra com um degradê cinza só pra alocar os nomes dos personagens, o que deixou bem feio na minha opinião. Esse cinza absurdo que tem é uma coisa que me incomoda muito assim. O pior é que a cor dos nomes é um cinza pouquinha coisa mais escuro, o que dificulta a leitura. A não ser os casos de personagens X. Aí os nomes ficam em vermelho. Mas é, a SNK Playmore adorava pôr cinza em tudo que tocava. Tem o lance de confundir um pouco também, porque os nomes costumam ficar embaixo da barra. Aqui ficam em cima. O design da parte de tempo é tão fraco quanto o de Nell Wave. Então, pra mim, Cofre 98M tem um design da parte superior fraco num todo. Agora, as barras de Cofre 2003 são simples até demais. Não possui fotos de quem tá lutando e essa transparência das barras dos personagens que tão fora do ringue me incomoda. Atrapalha um pouco a visão. Como eles precisam mostrar as barras de todos os personagens ao mesmo tempo, acredito que isso foi muito melhor pensado no Cofre 11. Pelo menos a disposição é bem sólida. As barras são bem blocadas e eu gosto da fonte também. Os textos bem posicionados, etc. As barras de Life em azul indicam quem são os líderes dos times. Mas essa transparência me incomoda realmente. É que se tirassem a transparência, poderia confundir muito. Então a solução ideal seria mudar o design das barras num todo. O que é muito bizarro é que a posição dos nomes dos personagens não muda conforme eles vão morrendo. Por exemplo, se você perde dois personagens e o que tá vivo é o terceiro da lista, os nomes dos personagens que você perdeu somem e só fica o nome do que tá vivo. Só que o texto fica extremamente longe da barra. Então dá pra perceber que não teve um estudo melhor pra esse painel superior de Cofre 2003. A versão de Playstation 2 é singelamente diferente. A transparência pega melhor porque não é simular a transparência em pixel art. Eles usam uma transparência real, digamos assim. Aí não incomoda tanto. Mas o design num todo ficou pior na minha opinião. Prefiro que fizeram na versão arcade mesmo. Cofre 2002 tem um design razoável no geral, só que peca em funcionalidade em alguns aspectos. Mas olha, as artes das laterais são legais e o jogo possui um dos melhores designs na parte do tempo. Tem esse efeito no topo que faz a cada segundo e eu gosto do efeito a cada passada de número também. Mas essas linhas brancas que ficam em torno das barras poderiam ser mais próximas delas. Ou sei lá, poderiam nem existir. O que mais me incomoda é o que fizeram pros nomes dos personagens. É que não colocaram sombra ou algo pra destacar do fundo no texto ali. Aí deixa difícil de ler dependendo da ocasião. Horrível isso. Mas eu gosto do fato de mudar as cores conforme o cenário. Tem também o fato de que a barra não avisa que você tá no ponto de fazer HSDM. Você precisa deduzir. Então, resumindo, o que me incomoda é mais o lance dos nomes, dificultar a leitura e tal, e esse detalhe de não ter um aviso explícito de que é possível fazer HSDM. COF 2002 poderia ser um pouco mais prático e funcional nessas coisinhas. COF 2001 tem um HUD superior sólido num todo. Gosto do design das barras de life. São simples, mas sem problemas visuais. Só tenho duas ressalvas. A primeira é o fato de não aparecer o nome dos personagens. Não tenho o porquê de fazer isso, principalmente pensando nas pessoas que estão conhecendo a série. A segunda é que algumas artes do nona pra esse jogo são bem excêntricas. Acho que nunca couberam bem assim pro universo COF. E isso realmente faz a diferença pra mim. Nesse sentido, o jogo é inferior a 2002. Mas na parte do tempo, o detalhe do traço verde fazer uma volta a cada segundo que passa é show. A cor de fundo do painel que segura as artes muda dependendo do time. Isso é um detalhe muito legal. A barra transparente que vai se formando quando se toma dano é bacana porque traz mais visão do fundo. Isso eu gosto também. Olha, por mais que eu goste de COF 188 Vanilla, a parte superior me desagrada um pouco. É que ela sofreu uma piora em comparação com as barras dos cofres que a precederam. Assim, eu gosto muito mais de ver a foto dos personagens que estão esperando pra lotar do que vê ali somente o nome deles. Essa é engraça. E sobre o tamanho das barras de life, eu acho que tá no limite máximo. Em comparação com o COF 188M, acho que essa mescla melhor com o resto do jogo em termos visuais. Sei lá, os degradês cinzas de COF 188M destoam demais. O design de HUD de COF 188 original não é tão poluído como o de COF 188M e é mais funcional. Por isso, ganha. Sendo bem sincero, gosto mais da barra de life amarela do modo extra, apesar do verde ser minha cor preferida. No geral, do HUD de COF 188, só me incomoda um pouco essa parte superior mesmo. É bem medíocre. De resto, gosto bastante. Um dos melhores ready goals da série, na minha opinião, pelas animações bacaninhas. Já o COF 188 de Dreamcast diminui um pouco a barra de life. E há umas diferenças nos painéis das artes. Eles são meio transparentes. Um detalhe exclusivo é que essas artes tremem quando você toma um golpe. Isso eu gosto. Mas, no geral, não sinto que melhorou muito em comparação com o original. Tirando esse pequeno detalhe da animação que faz quando toma dano. Dá um toque especial. Quem me conhece sabe que eu tenho um carinho sem precedentes por COF 94. Os olhinhos chegam a brilhar até. Mas, sendo bem sincero, a barra superior envelheceu mal. Hoje é muito simples. A gente tem somente um quadradinho ali pra mostrar as artes dos personagens. Nada muito estilizado. Mas, assim, se a gente for considerar a época, ela foi sensacional e teve o seu tempo. Fora as barras de life e painel de tempo que a gente vê em todo o jogo, COF 94 trouxe as pequenas artes dos personagens que ficam esperando lá atrás. Que toque especial, cara. Caso você perca com um personagem, aparece um X dizendo que ele tá fora. Infelizmente, COF 98 acaba com isso. E só pelo fato de tudo aqui ser pixel art sem esses serrilhados escancarados já me agrada mais que essas barras de COF 94 Rebound e Nel Wave. A barra é fina na medida certa. E tem essa curvinha na ponta dela que dá um toque a mais. Quando um personagem tá morrendo, a barra começa a piscar. Feature trazida do primeiro Fatal Fury. No geral, apesar da simplicidade, o charme desse HUD de COF 94 é incomparável. COF 95 melhora o que a gente tem em COF 94. O que eu gosto mesmo é o design da parte do tempo e a disposição dos textos. Eles introduzem aqui a transparência pra dano, só que é meio quadriculada, o que deixa a visão do fundo meio embaçada. Isso a gente vê em diversas barras de life de COF. Lembro de ter estranhado na época essa parte das fotos de quem tá esperando pra lutar. Em COF 94, quem tá na frente é o próximo a entrar no ringue. Mas em COF 95, é quem tá atrás que passa a ser o próximo a entrar. Eu, pequenininho na época, ficava encucado com isso. Achava um absurdo terem feito essa mudança pequena. Aí depois entendi que fica melhor no sentido anti-horário em razão da foto maior. COF 2002 M tem um trabalho bem sólido. Se distinguindo de COF 2002, aqui a leitura é melhor pros nomes dos personagens. O jogo também traz uma barra exclusiva de defesa, deixando mais fácil de saber quando ela vai quebrar. Algo interessante é que a barra de life é dividida em 10 partes de 10% cada, o que facilita na hora de entender o quanto de life a gente tem. O jogo também avisa quando se pode fazer HSDM, que é quando você tem 3 pedaços restantes de life. A barra laranja fica com um alaranjado mais escuro quando chega nesses 3 pedaços, mas ainda assim prefiro que pisque como nos COFs mais antigos. Além de chamar mais nossa atenção, inconscientemente traz mais tensão também. Acho isso bem honesto. Mas ainda assim já é uma melhora em comparação com COF 2002 Vanilla, que não avisa bolhufas. COF 14 é o COF com o pior visual pra mim no geral, mas até que eles fizeram um bom trabalho de heads up display. A parte superior é extremamente minimalista, achei que aqui eles exageraram na finura da barra, mas até que o todo é bem bonito. Faz um efeito de luz na barra de life de defesa, é bem legal. E quando se toma dano também tem efeito que remete a uma pequena explosão. O que me surpreende mesmo é que as artes nas laterais até que ficaram boas. Os modelos 3D desse jogo são bem fracos, mas aqui no topo ficaram legais. Eles usaram poses mais estilosas pros personagens. O que me desagrada um pouco é essa sensação de que ficou simples demais. Acho que poderia ser mais estilizado, trazendo um aspecto mais lúdico, como por exemplo usar os modelos 3D também pra quem tá esperando pra lutar. Só aparecer os nomes ali é muito mais sem graça, vamos ser sinceros. No geral, é uma barra funcional por ter tudo que a gente precisa de informação, inclusive os incrementos de 10 partes da barra de life. Apesar das barras da parte superior de KOF 12 usarem cinza, eu gosto do design. Cada item aqui possui seu próprio bloco. A barra de life, a foto dos personagens, o nome deles, as fotos menores dos que estão esperando pra lutar, a barra de critical counter, o painel de tempo, etc. Tudo bem posicionado. O legal é que eles usam o nome completo dos personagens de volta, mas não pra todos os casos, infelizmente. Eu gosto muito do design pro tempo, ficou bem bonito. É o melhor da série, na minha opinião. Quando a barra de critical counter tá ativa, tudo pisca em verde e o texto critical counter fica doidão. Se eu me perguntassem o que eu mudaria, deixaria só as artes dos personagens que estão lutando soltas. Creio que assim ficaria mais agradável, esteticamente falando. E também colocaria todo esse painel mais pra cima. Os personagens nesse jogo são gigantes, aí eles deixaram o painel muito baixo. Daria pra subir mais um pouco pra não atrapalhar muito. Mas, num todo, eu gosto muito do design de KOF 12. E com KOF 13, a gente entra nas top tiers, painéis superiores de KOF. O jogo traz um HUD superior bem bonito. As artes são soltas com um suporte pequeno, e as barras de life têm esse efeito de skill que deixam elas meio que deitadas. As extremidades têm uma coloração cinzenta, assim como a SNKP adora, me remetendo a uma espécie de metal cartunesco. Só que, nesse caso, ficou bonito. O que é muito legal é essa leve transparência que tem nas barras de life. É, dá um toque bem especial. Não tem muito o que falar, essa barra é sensacional. Acho ela bem bonita. A estrutura geral é bem feita. E isso certamente enriquece mais ainda o lindo visual de KOF 13. Sem falar que essa parte superior é bem funcional também. Então, é só sucesso aqui. KOF 11 é sinônimo de minimalismo bem feito, e eu acho que eles acertaram muito com essa nova direção. Nada de degradê dessa vez. Agora tudo tem cores sólidas, e ficou bonito. O painel foi bem construído, diferentemente de KOF 2003, porque agora sim eles conseguiram um design que mostra tudo de uma forma clara e sem estranhezas. Quem tá esperando vai continuar com a barra inteira na tela, incluindo arte e tudo, mas uma versão bem menor na parte inferior. A barra de life verde indica que esse personagem é o líder do time. Os outros possuem a barra amarela padrão. Tem essa pequeníssima barra no topo, que é a Stangade. O painel de tempo também é show, e curioso até. Ele tem um indicador de quem tá com a vantagem na luta caso o tempo acabe, algo exclusivo de KOF 11. É que nesse jogo, quem tem mais life não é necessariamente o vencedor quando se tem um timeout. Numa explicação bem rasa, esse indicador mostra quem tá fazendo mais bonito durante a partida. Cada lado possui uma cor diferente na borda desse círculo que possui as artes dos personagens. Vermelho é o lado esquerdo, azul direito. Aí, em volta do contador, essa barra fica com a cor de quem tá com a vantagem. Agora, se tiver amarelo, tá empatado. Definitivamente um dos painéis superiores de KOF mais bem pensados, na minha humilde opinião, pelo design pastel sofisticado e por essas coisinhas a mais. Só que ele não possui os nomes, mesmo o problema de KOF 2001 e na Wave. Sério, SNK, por quê? Ainda assim, KOF 11 tá no meu top 5 melhores painéis superiores de KOF. You win! Podem falar o que quiserem, mas eu gosto muito do heads-up display superior de KOF 97. No fundo, no fundo, se parece com o de KOF 94, só que o painel que segura as artes dos personagens nas laterais é melhor. O charme desse heads-up display superior é basicamente as artes que ficam nas laterais mesmo. Acho a maioria bem bonita. Nesses KOFs mais antigos, a gente percebe que eles gostavam de usar nome e sobrenome. Gostaria que voltassem com isso de pôr os nomes completos. É muito mais charmoso assim. Num todo, ela é muito bem construída e minimalista na medida certa, dando bastante espaço pra treta que tá acontecendo no fundo. Os textos são muito bem posicionados também. E as fotos pequenas de quem tá esperando é uma atrativa a mais. Por isso, essa parte superior sempre me foi agradável de olhar. Mas assim como no caso de KOF 98, prefiro a versão amarela do Extra pras barras de live. É esquisito ter uma barra verde ali quando você toma um dano no Advanced. Fica aparecendo que a galera tem sangue de Alien. Aí prefiro as cores do Extra mesmo, que seguem mais o padrão e são mais agradáveis de ver. Chamam mais atenção também. KOF 97 é um jogo muito bom em heads-up display. As animações são muito acertadas, como nesse ícone exclusivo do jogo, as palavras que vão entrando, enfim. Um trabalho de design maravilhoso. Agora chegou o queridinho do papai, galera. KOF 89 eu gosto porque, como eu havia dito, o amarelo pra barra e vermelho pra dano pegam bem pra essas barras superiores. O tamanho da barra de life é perfeito pra mim. Ela é meio curvada ali na ponta que bate no painel do tempo, e o lado esquerdo possui arestas que parecem se conectar ao painel das artes dos personagens. Um detalhe pequeno, mas bem legal. Ela, na verdade, me lembra um pouco a de KOF 94 em algumas coisas. Em vez da transparência embaçada que a gente vê em vários KOFs, tem essa cor preta pra dano de KOF 94. E a barra pisca completamente de novo, igual ao KOF 94, mas de uma forma singelamente diferente, piscando só as bordas e tal. O efeito que faz pros números do painel de tempo a cada segundo que passa acha um toque legal, apesar desse painel num todo ser bem simples. Colocaram a barra de power aqui em cima de uma forma minimalista pra dar espaço pra barra de striker que ocupa o lugar dela de costume. Quando você estoura em counter ou armor, a barra se transforma em outra temporariamente, até um desses modos acabar. Tem esse BA de Battle Ability pra marcar sua pontuação. Enfim, um trabalho muito fino de tipografia aqui no topo. Ficou bem bonito. Tem a transição das artes, do painel das artes dos personagens. Assim que começa a luta, faz um efeito de TV sem sintonia antes de aparecerem as artes. Piro nesses pequenos detalhes. Curto muito o design de heads-up displays de KOF 99 num todo. A versão de Dreamcast é basicamente a mesma do fliperama, com umas pequenas diferenças. Eles colocaram aqui também o efeito de tremer nas laterais pra quando sofre dano. KOF 96 tem um heads-up display superior extremamente bonito. A barra de life é basicamente a de KOF 95 com umas cavidades, o que deu um toque muito especial, deixando-a mais bonita. Dá a impressão de que essas cavidades são pra dividir a barra de life em partes, assim como KOF 2002 UM, KOF 13 e KOF 14 fazem. Só que não é algo simétrico. O primeiro traço começa logo no início da barra, aí a gente tem uma proporcionalidade melhor no meio da barra de life entre esses traços. Aí o último traço é relativamente longe do final da barra, o que me deixa com uma pulga atrás da orelha. É que não tem cara de ser um facilitador de quanto life você tem. Ficou parecendo que fizeram só pra enfeitar, e eu gosto pra caramba disso. KOF 96 introduz na série a barra vermelha na barra de life, que mostra imediatamente quanto life você perdeu, o que é ótimo de saber nos contras. A outra coisa que KOF 96 introduz na série é uma transição nas artes laterais assim que o round começa. Elas entram e fazem um flash, detalhe muito legal. A animação nessa parte perdurou até KOF 99. O destaque tá no painel que segura as artes dos personagens, e principalmente as artes em si. São muito lindas, cara. Os desenhos têm uma profundidade muito legal de luz e sombra, são bem detalhados, gosto demais. Essas artes adicionam muito a essa parte superior, só o contador de tempo que é bem simples pra ser sincero. No geral, esse painel superior de KOF 96 tem um design simples, mas bastante cativante. A SNK introduziu esses novos recursos, como a barra vermelha e a transição das artes no início do round, aí ganha pontos por isso. Apesar de KOF 96 ser um jogo bem antigo, sendo aí o terceiro da série, ocupa o segundo lugar no meu top melhores painéis superiores de KOF. E, finalmente, a gente chega no melhor heads-up display superior de KOF pra mim. Falo isso na análise de KOF 2000, mas volto a repetir, eles acertaram em cheio aqui, cara. Utilizaram amarelo pras barras de life, e ela vai passando gradativamente pro tom vermelho conforme você vai tomando dano. O formato dela é espetacular, o mais bonito sem dúvidas. Nada como em KOF e Nell Wave o KOF 94 Rebound, porque é algo mais simples, sem isso de saltar nos olhos. Sem falar que é puro pixel art, o que já mescla com o jogo de forma natural. Nada desses degradês estranhos que começaram a colocar quando os jogos da série saíram da MVS. Em termos de cores, é acerto atrás de acerto. Gosta dessas bordas brancas com bevel e fundo amarelo. Você tem o painel de tempo que é simples pra ser sincero, mas o verde ali combinou demais com as outras cores que compõem essa parte superior, e tá num tamanho muito legal, o que deixa tudo fácil de ver. Contra a CPU, você tem a informação do estágio que fica logo abaixo do painel de tempo, e o jogo introduz na série os pontos e o contador de wins aparecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, se alguém entra contra, você tem o Challenger ou o Beat By como de costume. Caso você ganhe do oponente e volte a jogar contra a CPU, a contagem de wins que você fez vai continuar visível por todo o gameplay. E isso tudo bem alocado. Trabalho de design fenomenal, na minha opinião. Parecem coisas simples, mas fazem toda a diferença. Sem falar na barra de power, que fica aqui em cima, assim como em KOF 99. Mas essa de KOF 2000 é mais bonita pra mim, e é uma das barras mais funcionais da série. O jogo avisa na medida certa quando você tá com ela completamente cheia. Fica piscando entre duas cores que mais chamam a atenção. Outra coisa que gosto demais é quando a gente ativa o modo Counter or Armor. Aparece a palavra grande do respectivo modo, e é ela que serve de barra. Sério, fantástico, cara. Gosto bastante disso. Muita riqueza de design. Mas o destaque maior tá nas artes, que foram feitas pelo Yukinari, segundo Hiroaki. Esse cara desenha absurdamente bem. KOF 2000 é um jogo lindo, e o Yukinari foi um dos grandes responsáveis por isso. O jogo possui as melhores artes pras barras de life. Todas são extremamente bonitas. Então acertaram demais aqui, e esse é provavelmente o maior motivo pra achar KOF 2000 o melhor nessa parte superior. Claro que é a composição, o todo, mas essas artes são realmente maravilhosas. Fora que elas ficam soltas, o que melhora tudo ainda mais. Apesar de tudo isso, há um ponto importante que deixaram de fora. Aqui não existe a barra vermelha de dano que mostra imediatamente o quanto você perdeu, o que é um aspecto negativo e que faz KOF 2000 perder um pouco em termos de funcionalidade. Tem também o fato do jogo ter excluído as animações pras artes dos personagens que rolam no início de cada round, o que deixaria tudo melhor ainda. Ainda assim, mesmo com essas coisinhas chatas e num todo, é o painel superior que mais gosto de KOF. Eu tentei fazer essa análise com um olhar mais profissional, sem contar muito a afeição que tenho por um jogo ou outro em questão. Então, a minha visão geral é que a simplicidade de design e animação é que às vezes deixa a coisa bonita. Quando quiseram enfeitar demais, na maioria das vezes acabou trazendo um aspecto estranho pros painéis. A SNK pós-falência sempre foi muito tarada no cinza, deixando as coisas sem graça. As barras podem ser complexas em design. Tem jogos que acertaram muito nisso, como Guilty Gear Xard. Mas a complexidade do design precisa ser bem inteligente pra ficar algo realmente legal. Já no aspecto de funcionalidade, eu até gosto que seja complexo. Quanto mais informação relevante que venha ajudar o player, melhor. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi só minha humilde opinião sobre esse assunto. Agora eu quero saber de vocês. Qual a pior e a melhor barra superior de KOF na opinião de vocês? E se vocês gostaram do vídeo, por favor, não deixem de suportar o canal. Valeu, galera. Um grande abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto